Olá! 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 Awe, estou muito feliz estou muito feliz com a ideia que você trouxe para compartilhar a palavra de Deus com Deus. Muito bendição, Awe. Awe, minha papia, está chegando um tópico que está hobby, hobby importante. Essa é um tópico que agora Deus te pediu a fazer algo de uma vida e você te avisa com quem? Essa é a passage que tudo de nós tudo de nós está passando por tempo da na cena. Dê-nos vida. Agora, nos saque com os mestre de vida, mas nossa vida, não, nós não quer, ok? Nossa desobedecer a voz de Deus. Dê-nos vida. E sempre, sempre você vai mal despois, nossa vida, da birra, da uma maneira, que os turcos está bem forte, nos está, parece com nossa, a lanta, na lama, off, off, da uma muralla, ok? esse é um exemplo que passa conosco. Me, que leza um típico de um buque de Jonas. Esse é um exemplo de um papel. Um exemplo de um homem com a raza e mesmo coisa com nossa raza de indiaja. Ela corre por Deus. e não quer obedecer a Deus. Ok, a beleza. nas linhas e buque um. Essa é a um testamento . A palavra do Senhor é de Jonas. Lanta para Bainíneve, estar grande e predicar contra ele, para sobre não maldade a liga de mim diante. Uau, mira, Deus avisei Bainíneve, verá? Ok, mira aqui. Ela apaga sua passagem e ela subiu o barco para baixar-se com a presença do Senhor. Ai, 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 ela vai fora da presença do Senhor. Mas a senhora Lanta, um vento duro, riba-la-mã, e estava tendo um tormento grande riba-la-mã, assim que o barco estava tendo a correr de quebra. E ora ai, o marinheiro não arranha medo, e cada homem exclama a seu Deus, que ainda estava tendo a resta de um diferente Deus. O que não exclama a seu Deus, e não tira e carga não, que estava tendo o barco na lã-mã, para ser mais liger. Mas eu nas, a barra vai, tem bodega de barco, e cai drume, e apega um sonho profundo. Ah, mira como está. Tinha a nossa trume espiritualmente, verdade? Nós não temos o voz de Deus. Nós não estamos trume. A senhora, o capitão avisa... Ah, não dá muita... Ok, o capitão avisa... E vai ser que já ia lá por três. A senhora, o capitão avisa... 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 A senhora, a senhora, a senhora, o capitão avisa... A senhora, o capitão avisa... E agora é o homem que espanta machado e não avisa com o porra assim coisa assim, mas sobre o homem que estava até saco e estava até rio, estava até rio, fora da presença do Senhor, mas sobre ele não avisa nada. Mas ela avisa, ela apontará, que com nos porra assim, mas claman ao Senhor, avisando ao Senhor, nos te rogamos, não nos haganos perecer para o homem fazer a sua vida e não temos-nos responsáveis para a sangra, Inocente para sobrar a você, Senhor, a assim maneira, você acha que está bom. Para dar, sobre ele avisa, que comemos por assim, e, na púlter, que comemos por assim, para sobrar, assim, há medo de Deus, e Deus que está sirvendo. Mas sobre ele avisa, e está sirvendo, Deus quase, a mão e terra, e terra seco. Bem, ela avisa, ok, vintamos, vintamos, vintamos da mão, verdade? Não isso é muito calmo! É muito calmo, a fonte dela não está vendendo de pessoa. Assim, ela só estressa só por 30 anos. Então, ela é muito quieta e calma. Mês ora cu nana venta e eu nas den lamã e lamã a calma. Uau! E ora é o homem da caja, temor grande para o Senhor. E nana ofrecer um sacrifício na Senhor e já se promessa na. Mês, não sejam pra dar promessa na. Mas nós, o bivianos, não sejam pra dar promessa na deus. Bem, na mata vai ter um pizca grande preparada pra gulir onas. E onas queda de barriga e pizca dia, três dias e três noites. E olha o que que passa. Agora nós estamos no capítulo dois. E ora é Jonas a oração na Senhor. Su Deus foi de barriga e pizca. E ela avisa, dê-me angustia, me exclama na Senhor. E ela contesta-me. For de profundidade de Seul me exclama para a ajudança. E vou atender a minha voz. Para sobra, vou atirar-me de profundidade e de encuração de ela amando. E eu vou atirar-me. 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 A minha cabeça foi atirar. E eu vou atirar as baixas de Seul me mandaram e vos direitos. E eu vou atirar a massa deimi e também Ora era bisensei, ora come senti-me da desmaiar, ma corda riba senhor, e me ora xong a yega ser cabo, te dembo tempo santo, esnam cu ta venera idolonam, sim valor tabandona esnum cu tim misericordia cunam, ma amilo ofrecer sacrifixo na bo com voz de grandecimento, non mi cumple cu mi promesa, salva xong da di senyor, e ora e senyor apapia cu e piscar, e piscar a saca yonas, bente riba tera seco, mira que que va pasa cu yonas, e seco por paso cu nostambe, e seco por paso cu abo tambe, si bota de un situaxon malo, va laga dios atras, va laga patras, va sigi bu caminda e va lubida di dios, pa so turco stava tabai bom, turco stava tabaiendo bom de bobira va lubida a dios, se ceta pa so curto, turco, turco, rende, pa so granos da seru mano, e se a pasacubo, e pota leo di dios, e va a sacombo por papi, cerca di dios trobe, popabisa un orasho manera, leonas avisa, e possa, dios a manda su ju jesus, para todos nos pecados, para todos os malos não conhecerem de nossa vida. Esta estima nos jovem, porque ela manda sua, 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 a sufrir para nós, para nós voltarmos a dia. Esta parada importa, na porta de nosso coração, e esta llama, esta toca a porta. Se nos abre porta-pé, e também, se você não conhece Jesus ainda, você não tem vida eterna ainda, você não nasce de novo ainda, tem espírito. O meu coração é oração aqui com ele, ou para repetir, Jesus, drenda-te em meu coração. Amém. E o meu coração é oração aqui com ele, ou para repetir, Jesus, dê meu coração. Ele adrenta-te em mim. E ele muda a sua vida de uma maneira difícil de compreender. É um cambio espiritual. É um cambio diferente. Você pode olhar os turcos com outro ovo. E para crescer na fé, para crescer dentro da Palavra de Deus. Para começar a ler a Palavra de Deus com ovo de fé. Para que Deus o abri e vou compreender mais e mais e mais. De maneira que um bebê está com essa cana. Deus te estimava o hobby. Eu te ensinava com a beleza da Bíblia. E com a Bíblia aqui por guiado de bebê. Vou começar com a Palavra de Deus do Testamento Novo. Sejam para me avisar. A gente começar com a Palavra. Com o capítulo do Búquio de Juan. O Búquio de Juan é muito fácil. É urgente para compreender. Seja agora para compreender. Começar a ler essa Palavra. e começar a compreender sobre essa explica. Hopi, Hopi course. Correndo essa Puntra. E ler essa Píblia um pouco cada dia. Acercar a Deus. e para eu ficar com essa Píblia. Eu nascer e eu peço. Le vou pedir a Deus para dar um sonho. Assim que eu nãoso. E agora eu vou andar pra você. E encontrar isso para ajudar a me ajudar a me ajudar aqui. E ajudar a me ajudar aqui. e para fazer a promessa da minha vida, para fazer a promessa da minha vida até a salvação. Mas vamos fazer a promessa da minha vida. Eu espero que você tenha um dia vitorioso, Deus está bendicionado, amor, tenha um toque de amor aqui. Clique e entre o que você não quer, escreve-me, me dá escreve-me para você. Hopi, hopi amor, tem um toque de amor de Teresita Edo. Adiós, adiós. Basta mais adiós, adiós. Amém. 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 Amém.